Este é o condomínio da QNN19. Embaixo temos uma lavanderia, seis kitnets. A lavanderia tem escala de revezamento, é reservado um dia da semana para cada morador. Agora aqui em cima vou mostrar uma kit que eu reformei hoje. Aqui temos o corredor de cima, ele é bem amplo para facilitar a entrada da mudança. Aqui nós temos a lavanderia de cima, que atende os moradores de cima. Temos aqui um modo Wi-Fi da Vivo, antena digital para todas as kitnets. Aqui nós vamos entrar na kit que eu reformei hoje. Porta de aço, piso revestido em cerâmica, paredes em cerâmica, pia inox, torneira filtro. Aqui nós já temos um cabo conectado na antena, é só ligar na TV e sintonizar os canais. O piso, o teto todo revestido. Aqui atrás, nós temos o medidor para a energia interna. Cada kitnet tem o seu. Aqui nós temos o banheiro, é um banheiro até grande. Aqui nós vamos entrar no quarto, com porta. Revestido em PVC, as paredes todas pintadas, novas. viva da água queef scriptedem quando of是什麼? É preciso ver se fala balanão, poca, to two. Por isso aqui nós temos aqui. Até o tempo que ficou limitado, pronto eu dou broan dan a água que está procurando usando a água, quebra da água de luar. Emникаção e patchva-courope-courope-courope-courope-courope-courope-courope-courope-courope-courope-courope-courope-courope-courope-courope-courope-courope-courope-courope-courope-